GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Você acessa o WhatsApp pra dizer, não dá mais. Você confunde a minha mente, carente demais. Você acessa o WhatsApp pra dizer, não dá mais. Você confunde a minha mente, carente demais. Você não leva em consideração, todo amor que eu te dei. Essa grande paixão. Você não leva em consideração, todo amor que eu te dei. Essa grande paixão. E simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap. Simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap. Você me descarta, não me quer mais não. E simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap, zap. Simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap. Você me descarta, não me quer mais não. É Claudiano Araújo. Você acessa o WhatsApp pra dizer, não dá mais. Você confunde a minha mente, carente demais. Você confunde a minha mente, carente demais. Você acessa o WhatsApp pra dizer, não dá mais. Você confunde a minha mente, carente demais. Eu acessa o WhatsApp, não dá mais. Você não leva em consideração, todo amor que eu te dei. Essa grande paixão. Você não leva em consideração Todo amor que eu te dei Essa grande paixão E simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap Simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap Você me descarta, não liga mais não E simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap Simplesmente pelo WhatsApp, zap, zap Você me descarta, não liga mais não É Claudiano Maranujo Alô J.P.G. Estúdio Portada de divulgação Abraço e pro meu amigo Votoca Show Alô Paulo Vinheta, tamo junto!